A presidenta Dilma Rousseff, que acaba de chegar aqui no Congresso Nacional, acompanhada dos presidentes, Renan Calheiros, do Senado Federal, e Henrique Eduardo Alves, passam chegando pelo Salão Negro, após subirem a rampa do Congresso Nacional, por vários jornalistas e autoridades, até acessar o plenário da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, NBR, na posse presidencial.